Mano, deu umas vaciladas, ficou 4x4, mas agora eu desempatei, cara, 5x4, cara, deu uma rumoscada, é difícil, moço que deu, jogar aqui com as 5 estrelinhas ativadas, o jogo é duro, cara, a máquina boca é pra lascar E o que eu tô prestando atenção é que quando o jogo é de 20 minutos, cara, ou 30 minutos, fica mais difícil ainda, mano, ficou mais complicado ainda, rapaziada, valeu, deixa o like, hein